Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o diretor de saltando aqui em Boitu, o assento emocional de paraquedismo, hoje é do mundo, o dia tá maneiro pra caramba, e eu tô com um cara aqui muito doido, que é o André, e aí André? E aí? Beleza? Beleza. Tudo certo? Tudo certo. Conta aí o que você veio aprontar aí hoje. Eu vim saltar de paraquedas. É mesmo? Tinha nada melhor pra você fazer hoje não? Não, não. Vixe, na vida tem que ir pra praia. Nada. Não, só o que tá. Não, ele dá um sonho, né? Então vambora, quem que veio com você, quem que deu esse presente aí, conta pra mim. Minha esposa. Vixe, Maria, ela não vai, né? Não, acho que... Lógico que não. Acho que ela... E aí, bora? Bora. Vai dar ela. E aí, bora? 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 Caralho, que muito bom! Mano, que muito bom velho! Nossa, muito bom cara! Nossa, animal cara, experiência! Posso confiar? Caralho! Muito bom velho! Tchau, pode soltar os dois aí! Valeu! E aí? Nossa, fantástico cara! Tchau! Demais! Parabéns! Valeu! Parabéns! Agradeço o presente aí! Valeu esposa! Muito bom a tela, amei! Direto desse Céuzão aí, que é da Livre Boituba Brasil! Valeu! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo para lá! Eu não sei como é que eu fui se parar aqui não! Vou nem falar, eu fiquei com meia graça, desci dando uma foto e é muita adrenalina para mim! Tchau, tchau, tchau!